Aê! Aê! Vai, Mundo! Preciso da corda aqui! Então vai com essa sofrência aí, vai logo! Vai, Mundo! Vai, Mundo! Vai, Mundo! Vai, Mundo! Vai, Mundo! Veja as pernas dele! Vai, Mundo! Ai, Caralho! Vai, Léo, Léo! Passou, saiu? Vai, Mundo! Parou, 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 vai ter que escutar todos os lados, vai me empurrar. Rodrigo, vem pra lá. Aí. Oi tio. E aí tio Eric, acordou? Vou ter que ficar aqui porque eu vou ter que ficar na sua mente abaixo do vídeo. Eu vou entrar na sua mente, é bom. Vai, vai, vai. Espera aí, espera aí. Balança, balança, balança aí. Balança, balança. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah, olha. Vai, 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 vai. Uhu. 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 Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, Rodrigo Vai Vai, Rodrigo Aperca a direção Não é porque jogou água aí? Ah, o do barro? Ele não consegue ouvir, gente Pode ir? Pode? Vai, vai, vai Pra lá, ó Aí, ó Estouro, estouro Estouro